A cidade de Matupá é planejada para 300 mil habitantes. Desde a fundação, serve como apoio a outros municípios e propriedades rurais. Este frigorífico trabalha atualmente com 80% da capacidade de abate. Se for preciso, a estrutura pode realizar até 850 abates por dia. Matupá está localizado na BR-63, em troncamento com a BR-80. No caso, hoje, a MT-322. E abrange vários municípios aqui da região que ficam com a logística ótima. Se num raio de 100 quilômetros, você está no meio de 7 a 8 municípios. Além disso, bem perto da indústria de carne, tem um confinamento da mesma empresa. No confinamento aqui, nós estamos com aproximadamente 10 mil cabeças. Que é um procedimento que a gente vem já adotando desde 2005, 2006. Para tornar um pouco mais rápido o processo da produção da carne em si. Do boi chegar mais rápido ao ponto de abate. Então, está sendo muito utilizado, já que a agricultura está chegando, expandindo muito na nossa região. Então, aqui você acaba antecipando o boi em até um ano o processo de abate. O fato de Matupá estar no entroncamento de importantes estradas, como a BR-163, a Cuiabá-Santarém e a antiga BR-80, atrai importantes empresas ligadas ao agronegócio. Matupá é uma região que tem um potencial enorme do rebanho, da região que a gente atua, que vai de Sinop até Alta Floresta e Guarantã. E é uma área que tem terras muito férteis. E agora, com o avanço da lavoura, possibilitou também a integração lavoura-pecuária. No dia 14 de novembro, um sábado, a Estância Bahia e Ricardo Nicolau realizam o leilão de Matupá. A partir das duas horas da tarde, horário de Brasília. Ao todo, devem ser leiloados 3 mil animais. O evento será no Tatersal de Leilões do Parque de Exposições de Matupá. Você pode ter outras informações pelo telefone 66-3468-6600.